Boa tarde, boa tarde a todos amigos e amigas. Amigos e amigas, vim aqui gravar esse pequeno vídeo pra vocês. Aqui está um milho que eu vou fazer uma papa. Então, pessoal, já comecei a retirar o milho do caroço, olha. Olha aqui, ó. Já retirei aqui de duas espigas de milho, de duas. Aí vocês retiram assim, ó. Corta com a faca, tá? Aí pega a faca, né? A faca está aqui. Aí vocês botam a espiga de milho em pé assim, ó. Não sei se aqui vai dar pra mim mostrar que eu tô gravando com a mão. E vai, ó, cortando com a faca até ficar, né? Até ficar assim, ó. Entenderam? Olha aí. Corta todo com a faca. Entendeu? Aí depois que eu cortar, eu vou bater no liquidificador. Ele já está aqui, ó. Aqui tem cinco espigas de milho, né? Mais duas que eu retirei aqui. São cinco espigas de milho. Então, pessoal, eu vou retirar todo o caroço. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês. Beleza? É, então, pessoal. Olha, já cortei todas as minhas espigas de milho. São cinco espigas de milho. E já coloquei ele dentro do liquidificador. Então, pra não pesar muito, já coloquei um tanto dessa medida aqui, ó, de água. Eu creio que aqui, né? Mais ou menos, acho que é meio litro d'água, né? Mais ou menos isso. Eu nunca medi líquido aqui, não, nessa medida, mas, ó, botei um copão desse de água ali no liquidificador. E reservei mais água aqui. Porque se caso ficar muito pesado, eu vou adicionando a água aos poucos. Então, vamos lá, vamos bater o nosso milho, né? Vou tampar aqui e vamos bater o nosso milho. Eu vou desligar aqui e já volto mostrando o restante pra vocês, tá bom? Então, pessoal, olha como está. Eu já batei a primeira batida nele, nos caroços, né? Ó, e já vim aqui nessa peneira de coar arroz e já coei diretamente aqui dentro da panela, onde eu vou fazer, beleza? Então, sobre a medida de água, pessoal, eu coloquei uma medida dessa, mais outra dessa, tá, pessoal? Quem tiver esse medidor em casa, é muito bom, né? Quem tiver esse medidor em casa, ó, fica muito top, tá vendo? Olha, coloquei essa medida, mais uma, mais uma, duas medidas ao total. Então, aqui, vou retirar aqui o conteúdo, olha, mostrando como é que ficou, olha. E vou passar aqui nessa peneira, olha. Fica bem grosso. Então, eu gosto mais de coar nessa peneira de lavar arroz, de coar macarrão, né? Essas coisas assim. Então, eu gosto de passar nessa peneira aqui, tá, pessoal? Aí, eu venho com essa colher aqui e vou adicionando até ficar naquelas palhinhas, que ele vai ficar nas palhinhas. E depois, por último, você espreme bem, pega com a mão, pode estar espremeando bem pra sair só o bagaço, tá bom? Já eu mostro pra vocês como ficou, beleza? Então, olha, olha como é que ficou, ó. Tem que ficar assim, ó. Bater bem no liquidificador até ficar as casquinhas do caroço de milho. E eu quero falar pra vocês que eu gosto do milho bem maduro, tá, pessoal? Bem, tá, bem maduro mesmo. Eu gosto da papa bem grossinha, ó. Aqui estão as espigas de milho, né, que eu retirei o caroço. Vou juntar aqui, deixar aqui, pra depois tá descartando, né? E aqui, pessoal, ó, já tá. O caldo já tá prontinho, ó. Fica no fundo, ó, galera. Ó, o amido do milho fica todo no fundo depois de coado. Então, eu coloquei ali duas, dois copos, medida de água. Eu faço com água, açúcar e sal, beleza? Só que a minha medida de açúcar, de sal, vai ser essa colherzinha aqui, pra não ficar salgado, só pra quebrar. Beleza? E o açúcar, vou colocar meia xícara de açúcar, beleza? Mas aí fica a gosto de vocês. Se vocês gostam de bem doce, vocês colocam mais açúcar. Aí eu vou tá colocando logo aqui, meia xícara de açúcar, né? Eu não medi quantas colheres de sopa tem, mas com certeza deve ter umas três, quatro colheres de sopa. Como eu não gosto de muito doce, então eu faço desse jeito pra mim, tomar com café, beleza? Olha, minha papa já está no fogo. Aliás, meu líquido, né? Do milho batido, né? Eu coei, né? Então, ó. Eu provei aqui, pessoal, aquela meia xícara de açúcar que eu coloquei, pra mim tá ótimo. Então, aqui eu preparei 200 ml de água, deixei aqui, só preparado. Caso ela engrosse muito, eu coloco, que a minha papa é moda antiga, é com água, viu? Sal e um pouquinho de açúcar. E aqui tem canela também, pessoal, ó. Tem canela. Aí, quem preferir com canela, coloca canela. Quem não gostar, aqui já está meu recipiente aqui. Pra mim, assim que ela estiver pronta, eu vou colocar ali. Aqui tem outra vasilha. Assim que estiver pronta, eu vou colocar ali, tá bom, pessoal? E eu vou dar a sequência aqui mexendo. Aqui, vai ficar aproximadamente 15 a 20 minutos, cozinhando, tá? De 15 a 20 minutos. Então, eu vou... Ó, tá vendo? Coloquei agora, ó. Ainda tá líquido ainda. Então, tem que mexer sem parar, pra não empelotar. Porque o amido de milho é igual maisena, né? Tem que mexer contínuo, pra não empelotar. Olha. E quem gostou aí, se inscreva no canal, deixa aquele super like, curte e compartilha. Compartilha, fala pros seus amigos aí, sobre essa papa de milho verde, beleza? Estou fazendo pra tomar com café, que eu gosto muito. Não esqueça, pessoal, de se inscrever, curte e compartilhe, tá bom? Olha, pessoal, como é que ficou. Ficou uma delícia, ficou bonita, olha. Chega a estar brilhosa. Olha, pessoal. Ela tá fervendo, então tá dando aquele espulho, borbolhando, né? Na panela, olha. Vou botar o celular bem de longe aqui, porque senão vai empumaçar o celular. Ó, 5 espigas de milho, pessoal. Quanto a papa deu, ó. Eu gosto que ela fica assim, ó. Durinha pra mim. É, tomar com café, tá vendo? Então, pessoal. 5 espigas de milhas, né? Milho, médias, né? Se tiver bem grande é melhor ainda, mas médias, né? Nunca acha o milho de um tamanho só. Então, foram duas medidas dessas de água. Gastei duas medidas dessas, tá bom, pessoal? E essa água que eu coloquei aqui, não usei mais não, tá? Coloquei só por, se caso faltasse, aqui. Eu, se ela ficasse muito grossa, então eu ia pingar pra poder, ela ia afinar mais, né? Então, aqui, pessoal, começou a ferver, já tem 10 minutos que ela tá fervendo. Então, eu vou deixar ela cozinhar bem. Eu vou deixar ela cozinhar bem. Vocês viram como é que tá bonita? Ó, uma panela, ela rendeu, tá? Ó, rendeu. Aqui, no Espírito Santo, onde eu moro, eles fazem muita papa pra vender. E vende nos potinhos, ó. Tá vendo, pessoal? Mas essa eu não vou vender, não. Essa aqui é pra mim comer mesmo. Tá vendo? Ficou bonita, né? Então, façam aí na casa de vocês, não tenha dificuldades, tá, pessoal? Não tenha. Façam na casa de vocês, só. Ó. Então, vou dar uma pausa aqui. Minhas vasilhas eu já coloquei ali. Assim que ela estiver pronta, vou mostrar pra vocês. ela dentro das vasilhas, tá bom, pessoal? Já dentro dos meus recepcientes, tá bom? Então, aqui, o milho pra ficar bem cozido, eu vou deixar cozinhar 20 minutos, tá? 20 minutos eu acho que é o suficiente pra ela não ficar com gosto de cru. Beleza, pessoal? Tá vendo? Não agarrou no fundo. Não quero que agarra no fundo. Tô bonita. Linda, né, minha papa? Olha, 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 olha. Voltei com a minha papa de milho prontinha, pessoal. Eu o conheço como papa de milho verde. Outros, em outros países aí, outros lugares do Brasil, chama coral, né? Então, pessoal. Cozinhou, né, os 20 minutos. Aí, só deu pra colocar nessa vasilha e nessa aqui. Essa vasilha aqui não coube, não deu. Então, ficou de fora, né? Olha aí, ó. Aí eu coloquei canela. Tá vendo? Pra ficar bem gostoso. Pessoal, curte, compartilhe esse vídeo. Quem gostou aí do meu trabalho, compartilhe, beleza? Não deixa meu vídeo aí sem compartilhar, beleza? Desde já agradeço a todos aí, quem vai ver esse vídeo hoje, ou amanhã, ou à tarde, quem é do dia, né? Bom dia, quem é da noite, boa noite. Quem é da tarde, boa tarde. Deixo já, desde já, um abraço pra todos vocês aí do canal, os amigos, as amigas. Olha, tá quentinha, acabou de sair do fogo, da panela, né? Aquela panelona que vocês viram, cozinhou, cozinhou bastante. Olha aí, ó. Deu essa vasilha aqui, ó. Bastante, né, pessoal? Tá vendo? Tchau, fica com Deus, fui.